Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúme dela com você Assim que eu vejo meus stories Feliz com ela, é um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir agora Minha agonia é Me esperar ela Pra você me amar Na rua me casou igual que é do que é Agora minha agonia é Me esperar ela Pra você me amar Na rua me casou igual que é do 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 que Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúme dela com você Assim que eu vejo meus stories Fiz com ela, é um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir agora Minha agonia é Me esperar Pra você me amar Na rua, me casou E qualquer agora Minha agonia é Me esperar Pra você me amar Na rua, me casou Em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúme dela com você Assim que eu vejo meus stories Fiz com ela, é um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão Eu tô querendo outra chose Eu tô querendo outra posição E nem tô bunu Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir agora a minha agonia É, 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 é Pra você me amar na rua em casa Eu quero ouvir agora a minha agonia É, 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 Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúme dela com você Assim que eu vejo meus stories Feliz com ela, é um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir agora Minha agonia é Esperar Pra você vir Amar na rua e caixou Em qualquer lugar Minha agonia é Esperar Pra você vir Amar na rua e caixou Em qualquer lugar John Lucas Remix De Milagres Maranhão Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúme dela com você Assim que eu vejo meus stories Feliz com ela, é um motivo a mais pra ele Eu tô querendo outra posição Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão Eu quero ouvir agora Minha agonia é Esperar Esperar Pra você vir Amar na rua e caixou Amar na rua e caixou Amar na rua e caixou Amém.